Olá, boa tarde, bem-vindos ao Banho de Mulher, esse espaço todo dedicado ao universo feminino, mas a gente abre também para vocês, meninos. Eu comecei dizendo isso porque hoje o programa está aqui, está um programa altamente feminista para as meninas, para a gente exaltar ainda mais cada mulher dessa cidade, cada mulher desse estado que merece muito a nossa homenagem. E, ó, você de casa, quer participar do Banho de Mulher? É muito fácil, é só entrar no Twitter e mandar um tweet para o arroba Banho de Mulher. Está aqui embaixo para você, ó, manda aí sua pergunta, sua dúvida, sugestão, quiser um beijo, beijo para o pai, para a mãe e para a tia, a gente fala tudo aqui ao vivo e conversa com você aí, tweet, pessoa, pessoa, tweet, câmera ao vivo, você fica aqui totalmente conectado com o nosso Banho de Mulher, muito bom, né? Pois é, ó, olha só, deixa eu falar para vocês sobre o programa de hoje. Nosso programa é todo especial e todo dedicado às grandes mulheres. Todas nós merecemos destaque, gente. Umas de nós porque dedicam suas vidas inteiras às suas famílias, aos seus maridos, aos seus filhos, abrindo mão até dos próprios sonhos, é verdade. Outras porque dedicam uma vida inteira aos estudos e a ser reconhecida profissionalmente. Outras dividem aí, né? Na grande tarefa de ser mãe, de ser uma boa profissional, é difícil, mas a gente tem muita fé, a gente continua firme na luta. Todas nós, mulheres, merecemos destaque sempre, meninas, sempre. As meninas que viram aqui hoje têm histórias de vida de muito esforço, dedicação e de sucesso. Querer é poder, viu? E hoje elas vão mostrar aqui que quando se quer, se pode sim. O mundo moderno, meu povo, é das mulheres. Mulheres, acorda aí, viu, meninos, que a gente está dominando. E, ó, as coisas estão mudando cada vez mais e mais. E cada vez mais as mulheres assumem posições que normalmente os meninos ocupavam. Me perdoem, viu, meninos, mas a gente está fazendo, ó, bonito, viu? As meninas estão botando quente, estão jogando duro. Cuidado, cuidado. Hoje a gente vai conversar com Marília Braga, que é ela que é coordenadora dos cursos de pós-graduação da FASEX. Vamos conversar também com a coordenadora de MBA de gestão de pessoas da FASEX, Alice Medeiros. E para começar aqui conosco, uma escritora potiguar com formação acadêmica em letras e comunicação com habilitação em jornalismo pela UFRN. Ela também é especialista em integração de pessoas com deficiência pela Universidade de Salamanca, olha que chique. E ela também é doutora em educação pela UFRN. Hoje ela está lançando o seu livro lá no Sesc RN, O Mundo de Lili para a Gente Grande. Um livro lindo, viu, você vai gostar muito de ler. Marcando aí com grande força o pioneirismo do Sesc RN em lançamento de livro bilíngue. Olha que bacana. Hoje é aqui conosco agora a escritora Carminha Soares. Tudo bom, Carminha? Tudo bem, oi. Que bom que você veio. Fiquei muito feliz que você veio aqui hoje lançar o seu livro. Quer dizer, lançamento é de noite, mas já está lançando agora aqui. É, eu que estou imensamente feliz de poder ocupar esse espaço e dividir. Você é uma grande mulher, sabia? Você que é, Maria. Muito obrigada por ter vindo, de verdade. Olha só, primeiro eu queria que você contasse para as meninas de casa que estão nos assistindo agora como é que começou a sua história como escritora. Esse não é o primeiro livro da Carminha, né? Não. Na verdade, o meu primeiro livro surgiu da minha tese de doutorado, que tem o título, A Inclusão Social e a Mídia, O Único Olhar. Mas quando eu estava praticamente terminando a minha tese de doutorado, que se tornou no livro A Inclusão Social e a Mídia, que tem o selo da editora Cortês, eu senti que eu era preciso prosseguir. O estudo, você sabe que ele nunca tem fim. Sempre é preciso buscar cada vez mais, porque quanto é como a gente vai cavando e o conhecimento sempre vai aflorando, porque não há fim para o conhecimento. A gente está sempre precisando mesmo estar bem antenada. Em qualquer área. Em qualquer área. Em qualquer área de trabalho. Até para você ser uma grande dona de casa, hoje em dia você tem que saber administrar. A gente estava falando ali no corredor do Bocano, né? Com certeza, com certeza você tem que saber. E o Mundo de Lili surge pela segregação que a gente percebe que é estabelecida nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Que agora não é mais nem Paralímpicos, é Paralímpicos. E, observando esse aspecto, eu comecei a perceber, como professora, jornalista e pesquisadora, que o maior projeto da humanidade é a inclusão social. Se Olimpíada significa comunhão, congraçamento entre as pessoas, como é que na hora, na fase, no momento em que as pessoas com deficiência estão na sua forma plena, porque os Jogos Paralímpicos, eles também são de alto rendimento. Você precisa conseguir um índice para chegar lá. Por exemplo, o nosso Clodoaldo Silva está no Rio, estava no Rio de Janeiro, porque ele já seguiu para Londres, estava no Rio de Janeiro treinando para conseguir chegar no índice desejável. É um menino muito esforçado, né? Você falou de Clodoaldo. E outros, nós temos aqui um celeiro muito grande de bons atletas. Agora é Paralímpicos, né? Paralímpicos. Atleta Paralímpicos, a gente estava até comentando, que tiraram o O. Você até nem curtiu muito essa história de tirar o O, né? Não, não, porque eu acho que a origem dos Jogos vem de Olímpia, né? Perde um pouco na característica. Quando você tira o O, eu não sei porque essa foi uma determinação do Comitê Paralímpico Internacional, né? Diz que é para normatizar todos os países. Eu particularmente não entendi, escrevi para eles, mandaram essa resposta, que eu não entendi. Mas, dizer a você, Priscila, que o mundo de Lili é um sonho. É, vem desse seu trabalho, né? Que você faz tanto da inclusão social como direito universal dos seres humanos, né? Você batalha muito por isso. E o livro veio justamente dessa ideia, então. É, porque assim, eu costumo dizer que o mundo de Lili é um sonho bom. É lindo o livrinho. E ó, eu falei no começo, o livro está sendo lançado em três versões. É o audiobook. O audiobook para as pessoas com deficiência visual. O livro em português, inclusão total, né? É, e ele também está em inglês, inclusive ele já... Vamos fazer de novo, volta, volta em português. Olha lá, foca aí no português. O mundo de Lili para a gente grande. Agora você vira e tem lá, em inglês, the word of Lili for ground-ups, ground-ups, ground-ups. Para os grandãos, para as pessoas grandes. Muito bacana, né? Essa ideia, essa ideia foi sua. Como é que foi essa ideia de fazer um livro bilingue? Foi, porque assim, o grande objetivo é disseminar essa ideia, né? Porque esse projeto de unir os Jogos Olímpicos aos Jogos Paralímpicos é uma ideia inovadora. Eu viajei muito, eu fui a Pequim, ver os Jogos lá na China, como todo fazendo aquele estudo, com aquele olhar de pesquisador que você necessita, de que você necessita ter. E eu percebi cada vez mais que como é, como há um comportamento segregado em relação a esses atletas. Você vê que hoje as pessoas com deficiência estão incluídas no ensino regular. É lei, você tem que ter. Uma empresa, ela tem, se ela tiver 100 funcionários, ela precisa ter um percentual de pessoas empregadas, de funcionários. Você tem os concursos públicos. Enfim, mas... Eu acho que a gente deu um grande, já teve um grande avanço, né? Porque antigamente a gente não tinha porcentagem de nada, não tinha ninguém incluso, era exclusão total. Pois é. Hoje eu fico feliz porque a gente nota, dá pra ver em todo lugar onde você vai, tem pessoas com deficiência trabalhando, no mercado, na farmácia, na escola. É, uma coisa assim que eu espero que aconteça muito em breve é a questão da acessibilidade mesmo ao meio físico. É. Nossas calçadas ainda continuam sendo inacessível ao chão, não é? E isso é ruim. E você sabe que outro dia, perdão, desculpa interromper, eu tava passando ali na Salgado Filho, eu vi a rampa pro deficiente e na frente tem um poste. Ou seja, a rampa não adianta nada, não adianta porque ele sobe não tem pra onde ir, porque o poste tá na frente da rampa. É, ou então você muitas vezes tem a rampa de acesso, mas tem um carro estacionado e as pessoas, elas fazem as calçadas no escalonamento que ela quer. Tem que a gente costuma chamar o grade da rua, que é o nível da rua que as pessoas deveriam seguir, mas um faz assim, outro faz um batente assim, outro faz um batente acolá. Mas o grande problema, só pra deixar mais claro isso à sociedade e voltar um pouquinho aqui, é que no imaginário social permeia que a questão da acessibilidade ao meio físico é só para as pessoas com deficiência, quando na verdade não é, pra gestante, pro carme de bebê, pras pessoas idosas, para as pessoas com deficiência temporária, para as pessoas com deficiência permanente, enfim, pra mim, pra você, pra todas as pessoas. Precisamos todos. Todos, todos nós precisamos ter um direito a uma mobilidade boa, bacana. Eu costumo dizer também que a gente tem que pensar no desenvolvimento sustentável, mas principalmente de um desenvolvimento humano sustentável. Não tem como você deixar de não perceber, quando você vê muitas vezes um idoso tendo que atravessar, tendo que ir pra rua, pra poder passar por um obstáculo que uma calçada tem, uma pessoa com deficiência também acontece isso. Muitas vezes a criança com a rodinha, né, a mochilinha de roda, ela tem que ir pra rua pra poder passar esses obstáculos e eu acho que a gente precisa repensar um pouco sobre muitas coisas. Boca de campanha, tá vendo aí os candidatos aí, ó, vamos se antenar no que a gente tá precisando de verdade também, fora essas promessas todas que a gente ouve, tem muita coisa que a gente precisa na nossa sociedade, uma delas é essa acessibilidade, as pessoas, todas nós precisamos, as crianças, a turma com deficiência, todo mundo precisa dessa acessibilidade, dessa facilidade de vir e ir e vir, entendeu? Todo mundo precisa disso, vamos se alertar aí, a turma da política. Ô, Carminha, me fala de Lili, quem é a Lili? A Lili é uma atleta? Não. Tava tão curiosa pra saber porque eu ainda não li o livro, só vi a Lilizinha, eu tô doida pra ler hoje no lançamento, eu vou querer um livro. Claro que você vai ganhar um livro também pra sortear com os seus ouvintes. Ah, tão vendo, meninas e meninos de casa, a gente vai sortear um livro Mundo de Lili para gente grande, a nossa querida Carminha vai mandar com exclusividade aqui, os livros também a gente sorteia. Olha só, deixa eu ver essa Lili. Mostra a Lili aí pra turma de casa, Amaro. Olha como ela é bonitinha, fica segurando assim. Ai, a Lili é tão fashion, tão linda, é um anjo, Lili? Não, Lili é uma menina. Olha a Lili. Lili é uma menina que ela tem asas e que ela voa e que ela tem o olhar do sentido, não o olhar só biológico, mas ela tem o olhar do sentido, de ver as coisas. Tem mais seguras de Lili? Tem, é todo recheado de Lili. Ah, e as crianças vão amar, né, o livro de Lili? É, mas é bem um livro assim mesmo voltado pra gente grande, que pensa grande, que pensa no outro, na solidariedade, na solidariedade, que os professores possam incentivar a leitura, possam comentar com eles em relação à questão do preconceito. O livro vai ser distribuído gratuitamente, né, da minha? É, o lançamento é hoje às 19h, no Sesc do Centro da Cidade, por sinal, eu fiquei extremamente feliz e emocionada com o apoio do Sesc. Ah, o Sesc é maravilhoso. Com todo esse trabalho social que ele está fazendo, né, eu agradeço demais em nome do Dr. Marcelo Queiroz, que acreditou muito no projeto, no programa. E eu devo enfatizar uma coisa que eu acho extremamente importante. Enfatizo. Ah, é que este é um livro otimista, é um livro esperançoso, mas ele não foi construído ingenuamente num otimismo falso e numa esperança vã. Porque eu acredito, como professora, jornalista e pesquisadora, que a inclusão social é o maior projeto da humanidade. E digo mais, eu digo, quando eu estava dizendo a você que, Lili, é um sonho, um bom sonho, onde a reciprocidade, que é o vínculo maior, onde a solidariedade, que é o vínculo maior de reciprocidade entre as pessoas, é também geradora de mudanças de atitude. Por isso que toda essa solidariedade contida aqui, eu acho que é o que a gente precisa, acho que eu acredito que é o que a gente precisa para ter um mundo melhor para todos. Era tão bom se todo mundo acreditasse também, né, né, Carminha? Se todo mundo tivesse esse mesmo pensamento que Carminha tem, mas eu tenho fé, como você disse, a esperança não é em vão. Não, não é uma esperança. Eu acho que um dia a gente consegue. Não, vamos conseguir sim, nós somos capazes de grandes atos, certamente sim. A gente só não pode se deixar levar pelo, assim, muito não, não pode deixar se levar nunca pelo poder hegemônico do capital. É claro, você está linda, está arrumada, está de marco escolar, a gente está assim, de tome, mas sempre pensar no outro, sempre ter um olhar para o outro. Não deixar que essa coisa desse poder hegemônico do capital nos domine. E sim, virar a solidariedade para todas as pessoas. É verdade. Então, ó, gente, você de casa quer conhecer o livro Mundo de Lili para a Gente Grande? Hoje o lançamento lá no Sesc RN. Em três versões e o audiobook para você que está nos assistindo agora, que tem deficiência visual, você pode ouvir o livro. Quem é que narra? Quem é que conta a história? É uma... é... Rebeca Nunes. Daqui de Natal? Não, é... tem o que ver no livro. Ai, mas deve ser maravilhoso ouvir também, né? Não, não, não foi daqui de Natal. Eu acredito... é... Rebeca? Não está aqui nesse. Não tem problema, a gente descobre hoje no lançamento. Não está nesse, porque essa aqui é uma boneca do livro. Eu vou querer, viu, Caminha? Eu vou cobrar. Eu vou lhe cobrar. Mas veio o livro que está sendo hoje distribuído e eu tenho a gentileza de autografar para todos os que passaram. Ainda mais, nós vamos contar, eu tenho muita honra de dizer que o prefácio desse livro foi de Doutor Dioja Cunha Lima. Ah, é verdade. E que também nós vamos ter a música de Tiziano Damori e... Diogo Guanabara. Vão estar lá, eles são muito bacanas. Ah, vai ser um lançamento... Solidar o total com o projeto. Vai ser um lançamento de muito sucesso, eu tenho certeza. Todo mundo vai querer entrar no mundo de Lili. Eu já estou aqui no mundo de Lili. Vamos voar com Lili. Vamos voar juntos, né? Caminha, olha, muito obrigada por ter vindo. Nada. Parabéns à turma do Sesc. A entrada do lançamento é franca, o livro é distribuído gratuitamente. Quem quiser vai lá hoje lhe conhecer, pegar o autógrafo e levar o livro de Lili para casa. É. Professores também, viu, vamos lá para levar o livro para a escola. E vamos todos, né, voar com as asas de Lili. Voaremos. A banda de Natal hoje é toda de Lili. Obrigadão. Obrigada a você. Obrigada mesmo. Beijo na turma do Sesc. Tá bom. Hoje de noite a gente vai lá. Olha só, você de casa, gostou aí do nosso livro? Pois é, o livro Mundo de Lili para gente grande. Hoje à noite sendo lançado lá no Sesc RN, bilíngue, com a versão em audiobook. O Sesc que faz um trabalho maravilhoso aqui na nossa cidade, apoiando a cultura potiguar. Parabéns, viu? A Laumir Barreto, o diretor regional aqui do Sesc RN e a toda a turma que faz o Sesc. Um beijo grande aqui do Bande Mulher e da Bande Natal. Olha só, daqui a pouquinho aqui a gente vai receber mais duas convidadas maravilhosas, grandes mulheres de muita força. Agora antes eu preciso dar um recado a vocês de casa, o que quer deixar a sua casa mais bonita, mais organizada, com móveis lindos. Você tem que conhecer, ó, a Habitari. A Habitari tá há 28 anos no mercado, trazendo conceitos inovadores e as melhores tendências em móveis rústicos. Todos os móveis de lá são feitos de fibra naturais, como junco, bambu, ratã e também a fibra sintética. O acabamento, gente, é um show espetacular, gente. Dá aquele charme todo especial na decoração aí da sua casa, do seu ambiente. Visite a Habitari, fica lá em Petrópolis, na Prudente de Moraes. Pertinho da Praça Cívica, é fácil, fácil. E, ó, você tem que ver, viu, tem muita coisa bacana e ótimas condições de pagamento. Tem desconto à vista, aceita cheque, ainda recebe todos os cartões e até 10 vezes sem juros. E, ó, você gosta de promoção? Tá rolando 50% de desconto no show 1 da Habitari. Olha que coisa boa, gente. Não deixe de conferir. Passa lá ou então liga, ó, 3222-7169. 3222-7169. Ou então vai lá, pessoalmente, na Prudente de Moraes, pertinho da Praça Cívica. Tudo de bom, viu? 50% é uma riqueza. Ai, que delícia. Adoro promoção. Olha só, tá curtindo o Bande Mulher? Quer perguntar alguma coisa? Quer mandar seu recadinho? Arroba Bande Mulher é o nosso Twitter. A gente vai pra um break rapidinho. Eu vou ler o que você tá falando aí no Twitter agora, tá? Fica aí, não sai que eu volto já. De volta, Bande Mulher aqui na sua Bande Natal. Ó, são 2 horas e 36 minutos. Você já almoçou, já tá aí descansando, né? Tá tranquilo nessa tarde. E ó, agora aqui duas convidadas, mulheres poderosas, maravilhosas, que vão falar pra gente como foi pra chegar até onde estão hoje. Elas coordenam pós-graduação e MBA na FASEX, viu? São mulheres comuns, mas que chegaram a cargos que antigamente só eram ocupados por homens. A gente vai saber um pouquinho das histórias de vida das duas, do caminho que elas percorreram pra chegar até aqui, até esses cargos maravilhosos que elas ocupam hoje. E vamos falar também da situação das mulheres hoje no concorrer do mercado de trabalho, da importância de ter um MBA aí no seu currículo. Pois é, comigo agora aqui é a Marília Braga, coordenadora dos cursos de pós-graduação da FASEX e Alice Medeiros, coordenadora de MBA e gestão de pessoas. Bem-vindas, meninas! Muito obrigada! Que bom que vocês vieram. Eu sei que deve ser uma correria. A agenda de professor deve ser uma loucura, ainda mais coordenadoras. Deve ser em família e tem aquilo tudo, mas enfim, a gente vai focar disso já já. Primeiro eu quero saber como é que foi chegar até onde vocês estão hoje, a esses cargos de coordenadoras, né? Uma dos cursos de pós e a outra do MBA. Primeiro você, Marília, me conta. Que caminho foi? Esse estudo sempre foi prioridade na sua vida? Eu acho que o estudo é prioridade na vida de todo mundo, né? Eu acho que o conhecimento é a única coisa que a gente não, que não tiram da gente, né? E a gente procura passar isso na nossa instituição, a gente tem, procura passar isso para os nossos alunos, né? A importância do conhecimento. E nós somos uma instituição formada por mulheres, né? Dos nossos 17 cursos, 10 são coordenados por mulheres. É, dominar. 10 mulheres vão dominar. E eu acho que o lado mãe, né? O lado mãe, eu acho que é muito parecido com o lado professora, com o lado coordenador, o lado de querer cuidar. Termina virando tudo filho. Isso, de querer ensinar, de querer melhorar, de querer colocar uma sementinha, que aquela sementinha faça a diferença na vida dos nossos alunos. Então, a gente, nós coordenadores, nós somos uma equipe e a gente tem essa preocupação de ser o diferente naqueles alunos que vieram nos procurar. E eu acho que a mãe faz isso, né? A mãe quer isso para os filhos. A mãe quer fazer a diferença na vida dos filhos. Você, Alice, deu muito duro. Abre o mão de muitas coisas. Uma longa jornada. Uma longa jornada, uma longa trajetória, né? Assim, desde ser estudante, né? A passar a ser profissional, a passar a ser mãe, a passar a ser esposa. E aí... São muitos papéis, né? Muitos papéis. Pés a ser desempenhados. A ser desempenhados, né? E que isso tudo é muita batalha, né? E que essa batalha, ela é respaldada por toda uma capacitação, por um estudo. O estudo, ele fundamenta, ele que dá a base para que a gente possa ir galgando postos dentro das organizações que a gente trabalha. Você lembra de alguma coisa, assim, marcante que você teve que abrir mão? Porque estava muito focada ali naquela situação, não, eu vou chegar lá, eu vou ser professora, depois eu vou ser coordenadora, eu tenho meu filho para cuidar. Abre o mão de muitas coisas. É... Quando eu assumi a coordenação do MBA, do gestão de pessoas de afacete... Há 10 anos já? Não, há 3 anos. Há 3 anos, é, perdão. Eu estava grávida. Nossa! E aí, assim, eu tinha a opção de... Não, agora, quando eu voltar, eu vou continuar a trabalhar ou eu vou parar? Vou só ser mãe, né? E aí? E aí, a minha decisão, não, eu vou amamentar até os 4 meses, né? Fazer direitinho. E fazer direitinho e depois eu voltar a trabalhar. As duas são casadas, as duas têm filhos e as duas coordenam os cursos e o MBA lá da Fasex. Gente, é muito papel, gente, mãe, esposa, professora, coordenadora, administradora, do lar, são muitas coisas envolvidas. Como é que dá conta? Como é que administra o tempo? Eu acho que quando... É, a gente procura passar isso. Eu acho que a paixão por aquilo que a gente faz, né? Eu já tenho 12 anos de Fasex, com muito orgulho, assim, e eu acho que a gente passa isso. Eu acho que a paixão por ensinar, a paixão por estar fazendo aquilo que a gente faz. E eu acho que isso faz toda a diferença, até para os filhos da gente. Os filhos da gente verem o quanto é bom a gente estar na área que gosta, a gente fazer aquilo que gosta. Independente do que faça, mesmo que seja uma dona de casa, fazer bem feito. Não diz o ditado que a gente deve procurar alguma coisa que goste, não precisa trabalhar a vida. É verdade. Passar o resto da vida sem trabalhar. Então eu acho que a gente faz um pouco isso. A gente está lá, não trabalhando, mas trabalhando com prazer. Ai, que delícia. É uma diferença tão grande. É bom ouvir isso, né? Até porque o ambiente de trabalho é um ambiente de trabalho muito bom, né? O clima que existe dentro da instituição. Vocês são amigas há anos, né? Trabalhando juntos há 10 anos. É um clima muito harmonioso, né? Assim, a equipe é muito boa para se trabalhar. Isso também dá vontade da gente trabalhar. Ai, que delícia. É bom é trabalhar com o que a gente gosta, que ninguém trabalha, só se diverte. Meninas, e os maridos? Como é que eles veem vocês, eles dão força? Já chegou uma hora, aí minha filha, fica aqui em casa um pouquinho. Quem tem que trabalhar duro sou eu. O negócio de estar estudando aí, estar até tarde, porque você estava até me contando ali fora, que você fica até tarde e o maridão que cuida da turma de casa. Tem que ser, é a parceria. É uma parceria. É uma parceria. Na vida e no trabalho. A gente tem que trabalhar em parceria. Não, trabalha muito também. E eu acho que dá valor. Eu acho que valoriza uma parceria, uma troca. E eu acho que o marido, o homem, quando vê que a mulher que está ao seu lado está feliz, está realizada, ele também está realizado. E eu acho que é uma questão da gente saber dividir. Há tempo para tudo. Basta que a gente utilize um pouco dessa disciplina e há tempo para tudo. Hoje tem internet, tem celular. Dá para se falar, dá para coordenar a casa, dá para a gente saber o que está acontecendo. E a gente está tranquila no nosso ambiente de trabalho e tendo apoio no ambiente de trabalho também. Eu passei por algumas dificuldades de saúde com a minha filha e tive total apoio da instituição onde eu trabalho. E eu sou eternamente grata por isso. Porque eu acho que quando a gente tem um local que entende os momentos de dificuldade que a gente passa, isso também faz a diferença. Olha, é importantíssimo na vida de uma grande mulher. Está vendo a empresa que a gente escolhe para trabalhar? Que entenda, que valoriza a mulher acima de tudo. E entenda que a gente tem uma hora que não dá, que tem que ir para casa. Os meninos reclamam muito, Alice. Você tem quantos meninos? Tem um casal. Um casal. Reclama. Minha mãe, fica em casa, minha mãe. Não, minha filha já diz assim, mãe, eu estou brincando aqui, você vai trabalhar e eu vou ficar aqui, tá? Eu entendi. Todas as brincadeiras, ela, minha mãe vai trabalhar, minha mãe vai trabalhar. Oxe. Teve alguma hora que, tipo, eu tenho vontade de largar tudo? Não, eu não vou mais ajudar, eu não vou mais dar aula, eu não vou ser professora mais, eu vou ficar em casa cuidando dos meninos. Teve alguma hora que veio, assim, aquela vontade de desistir, de largar a mão de tudo? Eu acho que quando a gente, dificuldades, todo mundo tem no dia a dia de trabalho e eu acho que faz parte da rotina. E às vezes há momentos que a gente tem momentos de frustração, que você queria que um projeto desse certo ou que você queria que algo acontecesse e não foi do jeito que você queria, mas eu acho que a gente aprende com a decepção. E eu acho que a decepção ao longo do tempo torna a gente mais forte. Ai, com certeza. Então, dá vontade de desistir, mas eu acho que é momentâneo. Porque a gente sabe de tudo que a gente tem pra construir e de tudo que a gente tem aí pela frente. Então, é uma decepção momentânea. Eu acho que a vontade de vencer, ela é sempre maior. É verdade. Eu acho que a gente chega, nós meninas conseguimos chegar onde a gente quer. Querer é poder, mulherada. Alice, me diga uma coisa, qual que você acha que são as principais características de uma mulher, que a mulher tem que ter pra chegar aonde ela quer? Tipo, tem que ser confiante? Ela tem que ter coragem. Coragem. É verdade. Ela tem que ter coragem, ela tem que se organizar pessoalmente, ela tem que se qualificar. Pois é, falando em qualificação, eu quero que vocês falem um pouco da importância que tem. Ter um curso, ter uma pós e ter um MBA, porque hoje em dia a gente ouve falar de MBA e o de vocês, né, lá da Fasex, que é o MBA de pessoas, né, de gestão de pessoas, é importantíssimo e dá um valor enorme ao currículo, né, da mulher. É, tem os caça-talentos, né, esses consultores de carreira, eles sempre preconizam, falam muito isso, que você não tem que ficar preso só à sua graduação. Então, muitas vezes você fez um curso de graduação e não era aquela graduação que você queria, não era aquela área que você queria e a especialização, a pós-graduação, ela dá essa possibilidade de você ampliar seus horizontes, de você aperfeiçoar, de você dar uma guinada na sua carreira. Então, a gente tem tanto a especialização quanto o MBA. O MBA também é uma especialização, as pessoas às vezes confundem o foco. E às vezes não sabem nem o que é, olha aí, MBA. O MBA é uma especialização, só que o MBA é uma especialização com foco na gestão. E a especialização tradicional é, ela não tem o foco na gestão, então ela tem um foco mais técnico do que o MBA, que é voltado para os cursos de gestão. Mas ambos são especializações e ambos te proporcionam esse upgrade na carreira, que é o que todo mundo quer. E uma das características do MBA é que os profissionais, ou seja, os docentes, os professores, são profissionais do mercado. Então, assim, eles trazem casos práticos, casos do dia a dia das organizações para a sala de aula. Existe a teoria? Existe. A realidade ali dentro da teoria? Mas, além da teoria, existe toda uma prática também. É verdade. Menina, espera aí que eu quero entrar aí nessa história de mercado de trabalho da mulherada. A gente vai conversar muito. Se você de casa quer saber alguma coisa, manda aí um tweet para o arroba BANDEMULHER. Além de ser bem qualificada, de estar bem posicionada no mercado de trabalho, você, menina, também tem que estar bem vestida. Você, mulher, tem que estar elegante. Não adianta ter um currículo maravilhoso e não estar bem vestida, não é verdade? Tem que passar, sabe aonde? Lá na Estrela Viva. Joga a minha estrela aqui, olha aí. A Estrela Viva é uma pronta entrega que atende a sacoleiras e também ao consumidor final. A loja dispõe dos mais despojados looks, gente, sempre acompanhando a moda e as suas tendências. Você pode conferir uma vasta coleção com peças exclusivas lá no Shopping Midway Mall, loja 151. Fica no primeiro piso, é muito fácil de achar. O telefone de lá é 3223-1035. Agora, ó, se você de casa quer ganhar um dinheirinho extra, seja esperta, procura a turma aí da Estrela Viva, porque você pode revender também as peças da Estrela Viva. Telefone 3213-8834. Tá tudo aqui embaixo pra você de casa, ó. Não espere a oportunidade de cair do céu. Vamos aí, menina, ser mulher bem-sucedida, ser maravilhosa, por onde você faça ser lembrada. Vá até a Estrela Viva e multiplique os seus ganhos. Além de acompanhar o que é de mais moderno no mundo da moda, a Estrela Viva faz o seu estilo. Ó, telefone de novo, 3223-1035 e 3213-8834. Jogou? Foi e apagou, não foi? Passa lá na Estrela Viva que você vai compor o seu look maravilhoso. Um beijo pra Evandro, pra Soraya, pra Anáclia. Obrigada, viu, por nos atenderem, nos receber tão bem. Vai atender você também. Ó, se você de casa quer participar, arroba bandemulher daqui a pouquinho. A gente volta, o intervalo é rapidinho. Não sai daqui, não sai daí, né? Eu tô aqui, eu não saio, você não sai daí, porque a Alice e a Marília estão aqui. A gente vai conversar ainda muito mais sobre a mulher hoje, atuando aí no mercado de trabalho, de como nós estamos nos fortalecendo cada dia mais. Não sai, fica aí, tá? De volta, Band Mulher ao Vivo, aqui direto da sua Band Natal. Deixa eu mandar um beijo pra minha gordinha, Tati, que tá no hospital se recuperando. Um beijo, gordinha. Força, fé, mulher. Levanta daí, vambora pra resenha. Ô, gente, estamos com saudade de você já na fofoca. Sai daí, mulher. Vamos pra casa. E olha só, um beijo pra turma que tá mandando aqui vários tweets. Eu vou ler agorinha, agorinha. Eu vou me sentar na salinha, eu vou ler as mensagens de vocês pro arroba bandemulher. Agora, pode mandar pro meu também, arroba Priscila Freire. Bota aí meu Twitter pro povo me seguir, me segue. Manda aí perguntas, sugestão, o que é que você quiser ver. O que você quiser ver aqui no nosso programa, a gente faz o programa pra vocês de casa. Então, manda aí o que é que você tá querendo ver, saber, que a gente vai dar um jeito de resolver aqui pra você, tá bom? Olha só, presta atenção. Já tá aí com a roupa bacana, tá com o currículo bonito, tá enxergando direitinho, tá protegendo o olho lá com aquelas proteções, o VA, o VB. Você tem que passar nas óticas de NIS, gente. É, porque lá você encontra o óculos adequado pra você, pra você enxergar direitinho, fazer sua leitura lá sem problema. Você que estuda bastante, tá vendo? E ó, agora nas óticas de NIS tem um super prazão. Olha que maravilha. Seus óculos completos em 15 vezes no crediário sem entrada e a primeira parcela pra 45 dias. Gente, é muito bom, gente. Óculos com lentes monofocais em 15 vezes de R$ 12,99. Olha que maravilha de preço. Óculos completos com lentes multifocais em 15 vezes também de R$ 24,99. Gente, só nas óticas de NIS, né? Seus óculos completos em 15 vezes no crediário sem entrada. E a primeira parcela, ó, pra 45 dias. E tem mais. Grande festa de 20 anos das óticas de NIS, gente. Com uma surpresa enorme e bacana pra você. Uma não, 20 surpresas. São 20 carros e um carro pode ser seu. Eu quero, eu quero. Na compra aí dos seus óculos ou lentes, você preenche um cupom e concorre. São 20 chances de ganhar. Consulte o regulamento em uma das lojas ou então no site. www, tá aqui embaixo, ó. Óticasgenis.com.br Óticas de NIS, gente, é a maior e melhor. Rede de Óticas do país. Até me embolei que é tão bom esse negócio. Óticas de NIS, a maior e melhor de novo, tá vendo? A maior e melhor Rede de Óticas do país. Passa lá que você vai achar o seu óculos de grau, o seu óculos de sol, lentes também. É tudo de bom, adoro. Meninas, estão curtindo? Meninos também, que vocês sigam com ciúme quando eu chamo só as meninas, né? Estão curtindo o programa? Manda aí, arroba bandemulher. Eu vou voltar pra minha sala que eu ainda quero conversar com as meninas. Quero saber de vocês, ainda tem alguma coisa que vocês buscam, algum sonho ainda? Ou vocês já chegaram aonde pensavam e imaginavam que iam chegar? A gente tá sempre querendo, né? Eu acho que o sonho nunca acaba. A gente que trabalha com conhecimento, o conhecimento é infinito. Então, a gente tem que estar sempre buscando se aprimorar, buscando melhorar, né? E na pós-graduação, a gente quer isso. A gente quer melhorar, porque a hora que a gente melhora, a gente melhora a qualificação, a gente melhora os alunos. Então, agora, dia 31, a gente tá lançando aí uma nova grade com novos cursos. Opa! Novos cursos que vão entrar na nossa grade. Tem jornalismo na Fasex? Tem? Tem que enrolar. Vamos ver se o que é pra eu fazer. Porque eu não sou jornalista, eu sou cantora metida a fazer coisa em televisão. A instituição tá crescendo e eu acho que, quem sabe, são os próximos planos. Mas a gente vai anunciar, dia 31, a gente tá lançando. E é isso, é os novos desafios. A gente tá sempre buscando, a instituição tá entrando numa nova etapa, a gente tá num processo de se transformar em centro universitário, que era um solo antigo e que tá muito perto de se tornar realidade. Então, a gente nunca para. Eu acho que esse é o segredo. Olha o telefone aí, ó, da Fasex na tela. Vocês sabem, meninas, o telefone de lá de cor? Pra quem quiser ligar pra lá e saber. 1, 2, 3, 2, 3, 5, 14, 15. Ah, essa é uma dica. Essas coordenadoras são sucesso. É um prazer visitar a gente. A gente tá lá de portas abertas pra quem quiser conversar, quiser conhecer a instituição, conhecer o nosso trabalho. É um grande prazer. Estou precisando fazer um novo curso superior. Vou pra lá, vou ver se tem alguma coisa pra eu me encaixar lá. Eu acho que às vezes até a pós-graduação ela propicia isso. Pois é. Pessoas que estavam em casa, às vezes você tá meio depressivo, não tá contente na carreira que você tá seguindo. Faz uma pós. Lá você tem uma rede de contatos, você conhece pessoas, você muda de emprego muitas vezes, você abre uma consultoria. A gente já tem consultorias que nasceram nos corredores da pós-graduação. Então, isso também é interessante. Você treina novas habilidades, relacionamento interpessoal, aprende a falar em público. Além de ampliar o networking, né? É, sem dúvida. Na sala de aula dos cursos de pós-graduação, os profissionais que estão no mercado, eles cada vez mais também procuram estar se qualificando e voltam para a pós-graduação. E na pós-graduação, esse network, ele vai se ampliando. E o network é a mola propulsora da carreira profissional, junto, claro, com o conhecimento, junto com o estudo. Mas também faz parte. Toda essa história de conexão, de estar todo mundo interligado, com a internet aí bombando, estar todo mundo o tempo todo se atualizando para não ficar por fora de nada. Alice, me fale uma coisa, meninas, as duas, né? Como é que vocês veem a atuação feminina hoje no mercado de trabalho? Vocês acham que está pareia, assim, está homem e mulher junto, ou a gente já está um pouquinho acima dos meninos melhores, qualificadas, em cargos melhores? Segundo os estudos do IBGE, a mulher no mercado ainda ganha menos do que o homem. Financeiramente, a mulher ainda ganha menos do que o homem. Mas que existe toda essa garra da mulher nessa conquista. Que aí são anos de história para vencer essa barreira e que, aos poucos, ao longo da história, a gente está conseguindo. A mulher tem muita inteligência emocional. É verdade. Eu acho que a mulher trabalha muito melhor a sua inteligência emocional que o homem. Então, a mulher é mais o senso de cuidar, de proteger, ela sabe se colocar melhor, ela sabe ter mais sensibilidade, mais perfeccionismo. Então, eu acho que isso vem agregar. E hoje a gente vê que áreas que eram ocupadas exclusivamente por homens, hoje a gente tem um olhar feminino e que esse olhar feminino trouxe todo um requinte diferente para o mercado de trabalho. Então, eu acho que o olhar feminino é um olhar mais aguçado, mais apurado e mais maternal, mais carinhoso. A percepção feminina é diferente. Sem dúvidas. A percepção feminina, ela vem embutida de sensibilidade, que os homens, poucos têm essa sensibilidade. Vocês ainda sentem assim que rola preconceito, bullying, um bullying dos homens com a gente? Vocês acham que ainda rola isso ou é brega, já é passado? Ou ainda está rolando? Assim, particularmente, eu não percebo isso, né? Mas a gente vê que ainda existe no mercado esse tipo de preconceito. Não é mulher? Não. É mulher? Não. Embora a mulher já esteja se destacando em todas as áreas da política, só tem mulher aqui hoje. O programa é ban de mulher, é de mulher, só tem mulher. Eu acho que o homem aprendeu a respeitar esse lado forte da mulher. Mudou a cabeça, né? Eu até, às vezes, eu brinco em sala de aula que eu acho que a mulher já vê o digital e o homem é analógico. A gente consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo e o homem não consegue. E eu acho que esse é o nosso diferencial, é conseguir coordenar tantos papéis ao mesmo tempo. Somos maravilhosos. É, fazer várias coisas ao mesmo tempo e a gente consegue. Meninas, eu queria conversar mais, mas não tem mais tempo. É muita coisa boa. É muita fofa, não deu tempo nem de ler os twitters de vocês. Gente, ó, mas eu quero agradecer você de casa que participou através do Arroba Bando de Mulher. Muito obrigada, Alice. Muito obrigada. Conte conosco. Marília, por ter vindo. Vou lá, viu? Passe a bola. A descrição, aliás, está de portas abertas. Iremos todos. A todos. Ó, obrigada, turma da Belezaria Natal. Beijo, Frank e Parminas. Todos vocês que eu ia dizer, todos os gestais, se dão um up aí no meu visual. Fiquem com Deus. Muito obrigada pela audiência. Obrigadão de novo, meninas. Obrigada, professor Jadson. Ó, beijo à turma da Fasex, viu? Amanhã tem mais, 2h10. Amanhã, Renan Barão, Cecílio Barbosa aqui, ó. Fiquem ligados. Beijão. Obrigada. E aí, mamãe.